Se você chegou até aqui, provavelmente você já leu o enunciado, então vamos resolver essa questão. Na hora que a gente olha para essa figura, a gente nota dois triângulos aqui que chamam bastante a nossa atenção. Esses triângulos são semelhantes, como que a gente sabe disso? Nós temos que esse ângulo aqui é exatamente igual a esse de cá. Por quê? Porque é aquela situação de ter duas paralelas cortadas por uma transversal. No caso, as árvores são as paralelas cortadas por essa transversal que acorda. Quando isso acontece, esses ângulos aqui são alternos internos. Da mesma forma, esses ângulos aqui também são iguais. Isso já é suficiente para cravar a semelhança, ter dois ângulos iguais. E, como consequência, o terceiro ângulo aqui também vai ser igual. Eles são opostos pelo vértice, mas só os dois primeiros aqui já serviam para cravar a semelhança. Beleza. Se esses triângulos são semelhantes, a gente pode concluir uma coisa super importante, que além de semelhantes, eles são iguais. Como que eu sei que eles são iguais? De frente para o ângulo verde aqui, mede 3. De frente para o ângulo verde nesse outro, também mede 3. Então, esses lados que são correspondentes têm a mesma medida, 3 e 3. Naturalmente, todos os outros lados vão ser congruentes em relação ao outro. Os lados correspondentes são congruentes. Ou seja, de frente para o ângulo laranja, esse lado vai ter o mesmo tamanho de frente para o ângulo laranja de cá. De frente para o ângulo rosa, esse lado vai ter o mesmo tamanho do que está de frente para o ângulo rosa do lado de cá. Beleza? Outra forma de você pensar é que a razão de semelhança é 1. A razão de semelhança vai ficar 3 dividido por 3, que dá 1. Isso faz com que esses triângulos sejam iguais. Eles têm as mesmas medidas. E se eles têm as mesmas medidas, naturalmente, a altura desse triângulo vai ser igual à altura desse triângulo aqui. Porque eles são iguais. Correto? Então, esse segmento é igual a esse. Isso nos faz concluir que esse ponto P está exatamente aqui na metade da distância entre os coqueiros. Certo? Porque de um lado aqui vai ser a altura desse triângulo e aqui também vai ser a altura desse triângulo. Elas são iguais. Então, naturalmente, esse ponto P, essa linha que eu tracei aqui na cor azul, ela está exatamente na metade entre as duas árvores. Certo? Vou fazer um traçado aqui no chão, só para ficar uma coisa mais interessante. Beleza. Agora, eu vou desenhar aqui dois triângulos. Presta atenção quais triângulos são esses. Vou desenhar esse triângulo aqui, amarelo. E vou desenhar também esse triângulo azul. O que a gente repara desses dois triângulos aqui, do amarelo e do azul? Eles são semelhantes. Eles têm um ângulo em comum. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui de cima. E esse ângulo de cá é igual a esse de cá. E, mais do que isso, a razão de semelhança entre eles é 2, ou 1 sobre 2, dependendo da ordem que você está observando. O que eu quero dizer é que as medidas desse triângulo amarelo são o dobro do triângulo azul. Como que eu sei isso? A gente não já viu que essa linha que eu tracei aqui na cor azul não está na metade desses segmentos? Então, está na metade entre as árvores, da distância entre as árvores, melhor dizendo. Isso quer dizer que essa base aqui, vamos supor que ela mede 10. Quanto vai medir a base do triângulo amarelo? Não vai ser o dobro? Vai ser 10 e 10? Vai ser 20? Então, a gente conclui que o triângulo amarelo tem o dobro das dimensões do triângulo azul. Correto? Olhando principalmente pela base aqui, que a gente percebe isso. A base do triângulo amarelo é o dobro da base do azul. Então, os outros lados correspondentes, isso também vai acontecer. Só que acontece uma coisa interessante aqui nesse triângulo amarelo. Quanto que mede essa altura dele aqui, esse lado dele aqui? Você concorda que vai medir 4? Isso tudo aqui mede 6. Aqui embaixo, aqui mede 2, aqui também vai medir 2. Então, se tudo mede 6 e aqui mede 2, só essa altura aqui vai ser 4. Correto? E quanto que vai ser a altura aqui desse triângulo azul, esse lado aqui? A gente não já viu que é metade? Então, se do lado do triângulo amarelo aqui mede 4, aqui vai ser metade disso que vai ser 2. Correto? Como eu quero saber a distância do P até o chão, eu quero saber essa medida toda aqui. Quanto que vai ser essa medida toda? Vai ser 2 mais 2 daqui de baixo, que é igual a esse segmento aqui. E 2 mais 2 vai dar exatamente 4, que é o que está indicando na letra C. Beleza? Então, é isso. Valeu, obrigado e até mais!